Mude, você pega o botão! Ela tem rosto de santa, apelido de lobo, a garota problema Adora cores fluorescentes, por onde passa abala o sistema Mas como 10 e 10 são 20, resumo pra ela não pode faltar Hoje tu é minha escolhida, mas tu vai fazer o que o pai vai mandar Na malandragem dessa vida, sou pós-doutorado, vilão sem limite Se me pôr na vitrine, é preço sugerido, tu para pra ver Eu sei, não resiste, não vem com papo todo De dizer pra mim que está apaixonada Já te expliquei, não é a primeira vez Sem carro na cama e te mando pra casa O que morre o coração dos vilão, é fazer iludir as bandidas Rouba, cretina, garota, problema, tossida, estrenada Que nasce, isso é mídia Estou com tal moção porque o bagulho é todo Na diversidade levando a vida desse jeitinho que é Vivendo bem intensamente com várias cretinas grudadas no pé Nem sempre é do jeito que você quer Nesse jogo a certeza é que você perdeu Nem vou te dar brecha pra se explicar Porque a última palavra que ainda sou eu Na diversidade levando a vida desse jeitinho que é Vivendo bem intensamente com várias cretinas grudadas no pé Nem sempre é do jeito que você quer Nesse jogo a certeza é que você perdeu Nem vou te dar brecha pra se explicar Porque a última palavra que ainda sou eu Porra Murilo Azevedo, depois que tu voltou pesado ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a ponte do funk, porra Ela tem rosto de santa, apelido de lobo, a garota problema Adora cores fluorescentes, por onde passa abala o sistema Mas como 10 e 10 são 20, resumo pra ela não pode faltar Hoje tu é minha escolhida, mas tu vai fazer o que o pai vai mandar Na malandragem dessa vida sou pós-doutorado, vilão sem limite Se me pôr na vitrine é preço sugerido Tu para pra ver, eu sei não resiste Não vem com papo todo de dizer pra mim que está apaixonada Já te expliquei, não é a primeira vez Sem carro na cama e te mando pra casa O que move o coração dos vilão É fazer iludir as bandidas Louba, cretina, garota, problema Tu se destreina, daqui nada isso é mídia Na diversidade levando a vida desse jeitinho que é Vivendo bem intensamente com várias cretinas grudadas no pé Nem sempre é do jeito que você quer Nesse jogo a certeza é que você perdoa Nem vou te dar brecha pra se explicar Porque a última palavra que ainda sou eu Na diversidade levando a vida desse jeitinho que é Vivendo bem intensamente com várias cretinas grudadas no pé Nem sempre é do jeito que você quer Nesse jogo a certeza é que você perdeu Nem vou te dar brecha pra se explicar Porque a última palavra que ainda sou eu